A assistência técnica de habitação de interesse social significa o atendimento por profissionais, arquitetos e engenheiros na construção e reformas na melhoria das condições das habitações da população carente. Significa construir um programa financiado pelas prefeituras e pelo Estado para que os arquitetos e engenheiros contribuam na reformulação e na construção de habitações populares.